. 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 Eu que projetei esses dois braços aqui, esses dois braços aqui e foi o projeto meu. Eu coloco ele aqui, um dos braços aqui, um dos braços aqui, o outro braço eu coloco lá atrás e ele avança 3 metros e 10, 1, 2, 3 e 10. Dentro de todo ele vem visto tudo nesse tamanho todo, tudo isso aí. Aqui você bota a mesa, que eu tenho uma mesa aí que é uma ala e ela se faz uma mesa de alunos. Entrei. Aí a gente fica aqui, tá com esse tempinho? Eu boto o todo, fica eu na minha mesinha, na sua cadeirinha aqui. Aí, pé na estrada, pra quem curte viajar, tá vendo a flor de lótus, tô em Saquarema, Rio de Janeiro. Agora, no início do vídeo tem aí o contato do proprietário. Essa comitê tem autorização pra alunos, não é mais chamada de alunos. Ela tem documentação, documentação nova, tá vendo? O motorhome, que tá fazendo aqui a flor de lótus. DDD22, Rio de Janeiro, Saquarema, 997365920. Motorcasa Caminoneta Especial Brasil. Pra vocês. O motorhome, que tá fazendo aqui o motorhome.